Boa noite, eu vou secar 7 toalhas de banho, 1, tudo tamanho convencional, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que seria ideal para um ciclo de lavar e secar, toalha de banho, inteligente, 3, 5, 6, 7, o que seria ideal para um ciclo de lavar e secar, 3, 5, 6, 7, o que seria ideal para um ciclo de lavar e secar, 3, 5, 6, 7, o que seria ideal para um ciclo de lavar e secar, 3, 6, 7, o que seria ideal para um ciclo de lavar e secar, Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.